Há poucos dias de mais uma formatura na escola de especialistas de aeronáutica, quem enche o pátio são alunos que ainda tem muitas aulas pela frente. Para os formandos, a rotina da escola vai aos poucos ficando para trás. Mistura de emoções, ansiedade, alegria, medo, curiosidade, para saber como vai ser a minha unidade, a minha nova unidade, como vai ser a minha carreira, eu sei que a minha carreira vai ser cheia de oportunidades, de opressionalidade, como eu escolhi. A expectativa é de encontrar a família, de comemorar o mesmo momento que foi difícil chegar até aqui. Tinha muita gente que achava que era um sonho impossível de se realizar, mas não me importava com aquilo. O meu sonho é o que eu queria, então eu lutei muito para isso. O adeus, por enquanto, é só treinamento, mas em breve será a despedida dos colegas, dos instrutores, dos amigos e da escola. O adeus conduz, amor à pátria, Deus!